Gente, eu não faço ideia do que aconteceu aqui no meu quarto no mundo do Minecraft Porque do nada ele simplesmente ficou super antigo E ao invés de ter lâmpada, ele tem velas Essa é a coisa mais estranha que eu já vi, é sério Mas antes de a gente começar nossa aventura e tá tentando descobrir o que é que aconteceu na minha casa Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Então deixa muito joinha aqui embaixo e não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E dá uma olhada nisso Tem velas por toda a parte pra tá iluminando o meu quarto Que parece bem abandonado e sujo Olha só pras paredes E aqui também tem uma janela bem estranha Eu não tô entendendo mais nada, gente E olha só pra essa porta Ela também parece um tanto quanto medieval E eu acho que eu já vi isso em coisas parecidas com um castelo Acorda, guerreiro! O que foi isso? McFly? Eu sou o rei Do que você tinha me chamado? Você é meu guerreiro O seu guerreiro, você falou que é o rei e tá com uma coroa E calma, explica o que tá acontecendo na nossa casa Porque olha só pro meu quarto E agora você vem falar essas coisas Eu não tô entendendo nada, McFly Eu transformei a nossa casa em um castelo E agora eu sou o rei Você transformou a nossa casa em um castelo? É, eu tô percebendo Eu achei que era só meu quarto que tava esquisito Mas parece que toda a casa ficou super antiga e meio medieval Eu sei lá Então quer dizer que eu sou o seu soldado? Sim, porque eu sou o rei, olha só Ah, e você tem até um cajado de ouro Então você realmente é um rei Mas por que eu devia obedecer as suas ordens? JP, por favor, é uma brincadeira que eu tô fazendo Ah, entendi É só uma brincadeirinha Mas você levou a sério a brincadeira, né? Porque reformou toda a casa Eu sei, é pra dar mais graça na brincadeira, né? Ah, eu entendi Então eu vou ativar a minha imaginação Deixa eu apertar aqui o botão Pronto, eu tô com a imaginação ativada E agora eu sou o seu guerreiro Mas eu não tenho nada pra defender você Ah, tá, depois a gente vê isso, calma Ah, tudo bem, tudo bem Deixa eu dar uma olhada em como ficou a nossa casa Depois dessa sua brincadeirinha, né? Porque tá tudo tão... bem estranho Tá, agora é, soldado Eu vou te mostrar a nossa casa Ah, tá bom Pode mostrar a nossa nova casa Quer dizer, o nosso castelo, no caso É, vamos descer para a parte de baixo Ah, tudo bem, tudo bem Mas Mcfly, você não tem uma armadura Porque eu sou um guerreiro, então Eu sou um cavaleiro, né? Eu tenho que te defender Ah, é verdade, esqueci dessa parte Tá, tá bem aqui Ah, tudo bem Agora sim vai começar a ficar mais legal Olha só, olha só como eu fiquei Eu sou um guerreiro do castelo Isso é demais E calma, já que a nossa casa virou um castelo Quer dizer que tem passagens secretas também Porque todo castelo tem umas passagens secretas É, com certeza Mas eu não vou te revelar agora Ah, deixa eu... eu vou tentar descobrir Então, essa vela deve ter uma passagem que vai abrir aqui Eu tenho certeza Ah, não abriu nada Aqui não abriu nada também Ah, eu quero encontrar uma passagem secreta Ah, para com isso, cavaleiro, para com isso Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora aqui é a parte da frente do castelo Ai, que legal Eu tô gostando dessa brincadeira É muito legal, é bem supimpa Tá, agora seguindo para a cozinha Olha o que a gente tem aqui Ah, eu tô vendo Tá tudo diferente Tem até aqui esse quadro Na verdade, esse quadro ele já existia na casa E agora ele combinou muito mais Ah, e o que que tem aqui? Eu não entendi Eu duvido você achar uma passagem secreta aqui na cozinha Uma passagem secreta na cozinha? Ah, eu tenho certeza que tá atrás do quadro Não, não tá atrás do quadro Ah, agora eu tô... Ah, o quadro se transformou Que estranho Ah, é o mundo do Minecraft, né Então deixa eu dar uma olhada Ah, eu não tô vendo nada Uma passagem secreta Ah, será que esse armário... Ou essa cenoura, eu vou quebrar ela Não, não é uma passagem secreta Vamos, guerreiro, você tem que ser inteligente Ai, tá, pensa como um guerreiro Pensa como um guerre... Uou, pera Isso daqui tá meio esquisito Essa parede não parece ser de verdade Como se tivesse um botão escondido Uou, McFly, olha o que eu achei Uma passagem secreta Ai, parabéns, JP Ah, isso é muito demais Eu tô adorando E o que é que tem aqui? Ah, isso você tem que ver Sobe, sobe Tá, eu vou subir Isso aqui tá parecendo, eu sei lá Uma masmorra Ou talvez Uma... Uma fortaleza Exatamente Esse é o forte do castelo Ai, que legal Dá pra ver tudo daqui de cima E o mundo inteiro McFly McFly, dá uma olhada Eu acho que a gente tem companhia Ai, que fofo Ah, eu disse pra você Tem um montão de guerreiros aqui fora Esses são os guerreiros de verdade E eu acho que eles não sabem Que a gente só tá brincando Tá, tá Será que se a gente falar Que a gente tá brincando Eles vão embora? McFly Eu acho que eles são guerreiros de verdade Se a gente falar Que a gente mudou toda a nossa casa E se transformou em um castelo Só pra uma brincadeira Eu acho que mesmo assim Eles vão querer invadir E tomar tudo pra eles Então A melhor coisa É a gente defender O nosso castelo Desses inimigos Porque senão Eles vão invadir E destruir tudo E pegar pra eles Tá, então a gente vai ter que lutar De verdade É, sim E como você é o rei É melhor você falar Pra mim os planos Porque eu só vou seguir As suas ordens Tá, tá Me segue Guerreiro J.P Tá, tá Tudo bem, tudo bem Eu tô começando a ficar preocupado A nossa brincadeira Tá começando a ficar perigosa A casa virou um castelo E eu acho que eles acreditaram Que é um castelo de verdade Olha o que tem aqui fora Ai, eu tô vendo Eles tão por toda a parte McFly É, é, é Eu tenho que te proteger Então Deixa que eu fico na janela Vai pra lá Ai, tá, tá Subi É, isso, isso Sobe Eu tenho que te proteger Eu sou tipo o seu segurança Então É melhor Você não chegar muito perto da janela Tá bom Tá, J.P Agora você vai ter que pegar Seus itens de verdade Meus itens de verdade Pra tá te protegendo É verdade, né Porque afinal de contas Eu não tenho nada Pra te defender Só uma armadura E os itens estão aqui ainda Exatamente Deixa eu abrir a passagem Agora sim Uou Esse castelo É a coisa mais bonita do mundo Tem tantas coisas legais aqui E eu gosto de coisas medievais, tá Então deixa eu ver se eu acho As nossas ar... Ah, pera As nossas arminhas Não estão mais aqui, McFly Sim, é porque a gente tá No castelo medieval, né Então você trocou As nossas arminhas Por espada Escudo Arco e flecha E também Um machado Sim, pra ficar mais realista, né Ai, tá Tudo bem Mas, enfim, né Já que a gente não tem mais armas A gente vai ter que usar Equipamentos medievais Pra defender o castelo Que nem antigamente E eu acho que isso vai ser difícil Você quer ir na guerra comigo? Ai, claro que sim Mas você vai ter que me proteger, hein É, eu vou te proteger Eu vou te dar cobertura total A sua vida em primeiro lugar Então, você também tem uma espada Um escudo Você tem um escudo? Ai, um escudo Tá, tá Eu acho que eu tenho em algum lugar Vamos pra guerra É, então vamos pra guerra Acabar com esse exército De guerreiros medievais lá fora Vamos que vamos Ai, eu só tô com um pouco de medo, JP Ai, eu também tô com medo Mas vai ser uma batalha muito supimpa Então eu vou abrir a porta E pode vir, seus guerreiros Uou Nossa, agora que eu tô vendo o castelo por fora E ele tá muito bonito Tem até um lago Quer dizer, um riozinho Tá, toma cuidado, JP Ai, eu tô tomando, eu tô tomando Rei, você tem que ficar protegido Então, toma cuidado, tá? Tá, tá, você me salvou Fica sempre atrás de mim Porque eu tenho que te proteger E olha só Que legal Ai, eu não acredito Eles tão me pegando pelas costas Sai daqui Eu vou me defender com o escudo Pode atacar Que você não vai ser páreo pra mim Seu bárbaro Isso aí Socorro Ai Ai, calma, calma Cadê você? Ah não, você caiu no rio Ai, eles tão te cercando Eles tão te cercando Eu não posso deixar Eu não posso deixar Você tá bem? É, mais ou menos Ai, ai, ai Não tem problema, não tem problema Vai dar tudo certo Fica sempre atrás de mim Como eu disse, hein? Agora sai aqui Dessa nossa proteção Do castelo E olha que castelo Bonito, gente Eu não tô adorando Essa brincadeira Só que agora A gente tá Em uma guerra De verdade Medieval, né? Então, vamos Acabar com esses Esses carinha com espada E vamos ver se tem mais alguns aqui Eles podem estar se infiltrando No nosso castelo Ai, você é um ótimo guerreiro Jatapê Ah, você também É um bom líder, né? No caso, um bom rei do castelo Então, vamos acabar com isso daqui também Sai daqui Vocês não podem Atacar o rei Eu tô aqui pra defender ele Eu vou usar o escudo E agora É hora do machado Ah, isso aí Eles têm escudo também Então, a gente tem que acertar sempre Aonde não tem proteção Porque assim Eles não são páreos pra gente Esse aqui já era também E agora Eu vou usar o meu arco Naqueles ali Pra acertar eles de longe Ah, eu também Mas eu sou ruim na flecha Ah, eu também sou um pouco ruim na flecha Mas eu tô pegando jeito Afinal de contas É Guerreiros medievais também São arqueiros, né? Ah, eu não tô acreditando até agora Que essa brincadeira se tornou real Sim A gente não sabia Que ainda tinha exército medieval No mundo do Minecraft Mas agora A gente já sabe E é melhor tomar cuidado Antes de construir o castelo É, com certeza E olha só como ficou bonito O nosso forte aqui de fora Ah, sim Ele tá tão legal Eu adorei essa brincadeira Ó, tem mais um ali E eu vou acertar uma flecha E agora Eu vou na espada E deixa eu ver Será que tá tudo limpo? Ai, essa foi uma batalha épica demais Ah, sim Nessa batalha eu vou te dar meu escudo Ai, que legal Isso é o melhor prêmio do mundo Agora eu sou o melhor guerreiro Que é super bom em proteger o rei E deixa eu dar uma olhada nesse castelo Porque ele tá demais A gente tem que continuar brincando disso Olha, tem aqui um riozinho Pra eles não conseguirem entrarem pela janela E aqui também tem uma porta de ferro Com um botão camuflado Pra gente poder tá entrando E ficando sem salvo O rei eu faço as honras Ai, obrigado, guerreiro Ai, ainda por cima Tem essa passagem secreta Super escondida E camuflada No meio dessas pedras Que parecem abandonadas e suja Mas não tem nada disso Porque é só uma passagem secreta Isso é muito legal E eu tenho certeza Que deve ter mais passagens escondidas Em algum lugar Eu só preciso encontrar Mas, galerinha Essa daqui foi a nossa aventura de hoje Se vocês gostaram Clica no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo Não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal E também de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos novos, tá? Me segue lá no Twitter e no Instagram Porque eu tô sempre conversando com vocês Então se você quiser trocar uma ideia comigo e tudo mais É só me chamar lá Que rapidinho eu respondo, tá? Então é isso, gente Vou ficar por aqui Tomem cuidado se você construir um castelo Porque senão pode ter exército de inimigos Mas é só você enfrentar Com espadinhas e escudos Que vai dar tudo certo Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!